E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Inxadriche. Que o vídeo de hoje prepara o teu coração que o drama do aberto do Catar segue. Hoje o Magnus jogou a rodada número 4 e ele vinha de peças pretas. Como vocês lembram, na última partida que ele jogou de pretas nesse aberto, ele perdeu. E hoje o negócio foi quente, porque ele pegava aqui um jovem grande mestre do xadrez indiano Pranesh, de 17 anos. E o Pranesh, pá, foi pra cima do norueguês pra arrancar o ponto na unha. E sim, isso foi um drama. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Parou, parou, parou. E antes de entrar pra essa partida inacreditável, eu quero apresentar pra vocês a maior sensação da Black Friday de xadrez do Brasil. Como vocês sabem, as matrículas do treinamento do Sup da Júlia abrem somente no ano que vem. Mas claro, eles prepararam um conteúdo especial pra Black Friday. É um super combo com 4 dos melhores cursos da plataforma inédito. Onde tu vai poder aprender em detalhes a Siciliana Neidorf, a Italiana, a Índia do Rei e ainda melhorar o teu jogo posicional e estratégico. Tudo ao mesmo tempo. São 4 cursos inteiros em um combo. Tudo isso com 87% de desconto. Além de tudo isso, tu ganha o bônus de aulas ao vivo e acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp pra tirar dúvidas com o Sup e com a Júlia pelo período de um mês. Além do cupom de 30% de desconto na turma de alunos do treinamento principal e abre no ano que vem. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Preencha o formulário que no dia 10 de novembro tu vai receber o acesso pra adquirir o combo. Isso não pode ser mal. Jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas e o jovem talento indiano Pranesh contra Magnus Carlsen. E o Pranesh que começou foi com ele mesmo. Fica de olho. É, quatrino. Favorito de Bob Fischer. E tá lá. Vai enfrentar uma Pirke do Noreguês. Só que olha como jogou o Pranesh G4. Mas foi pra cima. Não tá fácil a vida do Magnus no aberto do Catar. O que o jovem talento tá dizendo é, se tu fianquetar e fizer rock curto, tu vai levar nas orelhas, hein? H4, H5 e mate. Já parafraseando o Bob Fischer. E o Magnus aqui na abertura já tem que defender. Olha o que o Magno jogou H5. Que é um dos lances do livro de aberturas. Eu me recordo de um livro muito antigo. Que eu não me lembro o nome nesse momento. Que tinha um conceito muito técnico. Se estão avançando os peões pra cima da tua estrutura do teu rei, tu deve evitar movimentar os teus peões. Manter a estrutura ali na solidez. Porque a analogia do livro dizia que a tua estrutura de peões é como um cocô. Se tu futucar com um graveto, vai feder. Ah, não me lembro se eram bem essas palavras, tá? Talvez não fosse bem assim. Mas o Magnus aqui, ele realmente mexeu na estrutura dele, mas com um argumento técnico. De tentar fechar o flanco do rei, olha lá. Então depois de alguns lances, o Magnus executa o plano dele com E6. E olha o que ele conseguiu. Ele travou a estrutura no flanco do rei. Ou seja, ele tá dizendo que como que o Pranesh vai romper aqui pra cima do rei dele. Tá tudo fechado. Olha como seguiu a sequência dos lances. Jogou H3, o Magnus trocou. Passa o cavalo pro jogo e H4, e tá lá. Fechou completamente a estrutura no flanco do rei. E aqui tem um tema psicológico também. Os grandes mestres mais jovens, como o Pranesh de 17 anos, eles gostam de atacar. É coisa pra cima, dinâmica. Jogam pra damate. O que o Magnus quer aqui é o contrário. Esfriar a posição pra trazer pra um xadrez ali mais tiozinho, entendeu? Uma coisa mais técnica. Mais pouco a pouco e posicional. É isso que o Magnus vai tentar trazer. É um trunfo psicológico. Olha o que acontece na sequência. Jogou bispo E7, agora Roque. Trouxe a torre pro jogo e C3. E aqui, o xadrez posicional começa a pegar um pouco mais forte. Porque o Magnus entra na casa de C4, piora o bispo do Pranesh. Troca em C3 e ganha a coluna. E vai naquele xadrez pouco a pouco. Ele ganha aqui a única coluna aberta da partida. E o flanco do rei é completamente fechado. Mas tem que ter um certo cuidado. Porque nessa posição, foi jogado o rei H1. E agora o Magnus jogou dama A5. Mas Rafael, por que que o Magnus não faz um Roque curto numa posição como essa? Tem que ter muito cuidado, porque o Roque não é um bom lance aqui. Porque tem umas ideias de sacrificar em H5 e depois passar o cavalo pra G3. E a dama tá entrando, o cavalo tá entrando. E tu pode se dar mal aqui de pretas. O Magnus percebeu que ele não pode rocar curto. Então ele jogou posicional no flanco da dama. Dama A5. Passando a dama pro jogo agora. Dama em D3 e bispo A3, um lance bem técnico. O que que o Magnus quer? Trocar o bispo que segura a entrada da torre na casa de B2. Então posicional. Um jogo mais fechado. Que não é o que o Praneste queria. Praneste é um jogador dinâmico pra cima. Observem como eu segui. O bispo E3. E aqui, o Magnus, ele comete um erro. Rafael não acredita, hein? Errou. Ele tomou em E3. E depois de dama a pôr, ele traz o cavalo pra B6. Com a ideia de ocupar a casa de C4. Dando aqui um pouco mais de mobilidade pro rei dele. Só que esse lance é um erro por quê? Porque as brancas tem torre B1. E tu não consegue plantar o cavalo na casa de C4. Que era a tua ideia inicial. Então o Magnus, no xadrez posicional. Que é ali uma das regiões que ele é terrível, fortíssimo. Acabou errando. E a vantagem que tinha na posição, aqui ela diminui. Ela escapa. E a posição fica em equilíbrio. E o drama começa a tomar conta a partir desse momento. Porque aqui o Magnus jogou o rei D7. Com a ideia de jogar o cavalo em C4. Ele defende a torre de B8. Só que o rei dele fica vulnerável. E o Pranesh é um jogador de ataque. E aqui ele mandou esta bomba. Que foi o lance F5. Ele sacrifica o peão pra tentar explorar o tema do rei do norueguês que tá mais exposto. O Magnus, aqui não tem muitas escolhas. Mas se tomar com esse, tá chegando a ideia de dama D3, depois cavalo F4, G6. E a posição vai abrir pra cima do rei das pretas. O Magnus tomou com o peão de E. Só que agora sacrifica mais um peão e depois a tomada. Cavalo F4. E olha que drama. Tô ameaçando tomar aqui. G6 tá caindo. Tá entrando o torre D1. E a posição ficou dinâmica. Tudo que o Magnus não queria na fase da abertura. Drama total. Drama total. O Magnus tem que defender. E o Pranesh agora jogou bispo E2, que é um lance fino. Você vê que ele começou a pegar os lances posicionais também. Porque a ideia que grita aqui é tomar em G6. Só que esse lance não é bom. Porque tu permite cavalo C4. E logo na sequência tá chegando o bispo D6 também. E as pretas pegam vantagem nessa posição. O Pranesh percebeu que ele precisava controlar a casa de C4 contra os saltos do cavalo. Bispo D6 jogou o Magnus. Agora cai o peão de G6 e a posição é complicada. Porque cria também aqui o tema do peão passado. O rei das pretas tá vulnerável. Rafael. O Noreguês perdeu esse negócio. Fica de olho no que vai acontecer. Porque o Magnus jogou agora cavalo C4. Não dá pra deixar o cavalo aqui. O Pranesh tomou. Quebrando a estrutura agora no flanco da dama. Saltou o cavalo pra E5. E o Magnus. Ele não quis simplificações não. Ele manteve a tensão um pouco mais. Deixou o cavalo em E5 mesmo. E cavalo F7. E as pretas aqui já começam a ter problema. Tem que defender. O Magnus. Jogou dama D5. Rei G1. Jogou F4. Tentando descoordenar um pouco as peças brancas. Dama em F2. E agora o Magnus. Simplifica um parzinho de torres. Torre F8. E aqui vem o lance dama B2 e o caos. Porque as brancas começam a pegar muita vantagem aqui. Tá entrando com a torre. Observe que esse lance traz um sacrifício tático. Que tu não pode fazer. Que é tomar o cavalo. O Magnus jogou C5. Que é o fino. Porque se tomar aqui tu vai levar mate. Porque agora tu descoordenou o controle da oitava fila. E a dama entra. Logo em seguida já entra a torre também. E aqui vai ter mate forçado. Fim de jogo. Então o Magnus. Ele percebeu. Que tinha que defender a entrada da dama aqui em B7. E jogou C5. Só que a posição tá ali meio que na ponta dos dedos. É um drama sem fim. Nesse momento o Praneste tomou. O bispo em D6. Rei D6. E dama A3. E olha as dificuldades da posição. Tem umas ameaças aqui. Tá ameaçando tomar o peão em A7. A dama tá entrando em A6 com cheque. A torre pode tá se infiltrando também. O Magnus jogou agora dama F5. E esse é um dos momentos mais importantes da partida. Porque aqui o Praneste ele jogou dama A6. E depois do lance rei D5. Ele joga dama B7. O rei volta. E agora ele toma em C5. E o rei do Magnus tá ficando muito mais exposto do que antes. Torre D1 tá chegando. Claro. O Magnus aqui retomou com cheque. E depois de rei F1. Dama D5. Você sabe que essa posição já não é fácil. Tem essa ameaça de jogar torre D1. E tem que cobrir isso. O Magnus encontrou esse recurso do dama D5. Tentando simplificar um pouco esse ataque que tá chegando. E aqui o Praneste ele acaba errando. Ele joga dama B4. Que é inacreditável que esse lance seja um erro. Porque ele vai ganhar uma torre inteira do Magia. Que é uma coisa meio alienígena que vai acontecer. O Fino era dama A6. Com vantagem decisiva pras brancas aqui. Porque a torre tá entrando ou pode tá passando pra E1 se o rei vier pra E5. E caos na terra. Só que mesmo com mais tempo no relógio. O Praneste jogou o dama B4. Que parece ganhador. Porque depois de rei E5. Tá caindo a torre inteira. E vai cair com cheque. Olha como que o jovem talento jogou. Torre E1. Rei F5. Cai a torre. E nessa posição o Magnus tem uma torre inteira a menos. Só que a posição tá empatada. Ah, Rafael, não é possível. Como pode uma... O Magnus tem 7 vidas. Conseguiu salvar e tá nesse momento. Mas a posição é tensa. Porque aqui o Magnus jogou o rei G4. E mesmo com uma torre inteira a menos. A atividade do rei e da dama. Começa a surgir alguns temas de perpétuo. O Praneste nesse momento ele jogou o lance de torre E2. E agora o Magnus jogou aqui F3. Avançando o peão. Que já é um lance arriscado. Porque tinha algumas linhas com o perpétuo aqui. Tomando o peão de H4. Não é uma linha tão fácil também. Mas podia empatar desse jeito. Mas o Magnus não. Ele jogou F3. Mantendo ainda alguma tensão na partida. Mesmo com uma torre a menos. Se as brancas não jogarem correto aqui. Tu pode perder esse jogo. Tanto é que o Praneste encontrou o fino. Que é o lance de dama F6. Devolvendo a torre. Ah, Rafael não tá certo. Ah, que capivarado, meu querido. Por que ele não defendeu a torre assim? Qual é o problema? Se tu defender assim. Vem rei G3. E agora tem a ameaça de mate. Olha lá. O rei das brancas tá muito trancado. E se tu defender a primeira fila. Tu perde o jogo. Com dama D3. E vai cair a paçoca toda mate. Então observem que. É uma partida cheia de veneno pros dois lados. O Magnus arriscou a vida. Jogando esse F3. Né. Que toca a torre. E o Praneste encontrou o fino. Que é a dama F6. E o Magnus aqui. Ele tomou a torre. Agora entrando no final de damas. O Magnus. Ele tem um peão passado. Mas o Praneste também. Tem um peão passado aqui. Que é o peão de G. Que já tá chegando ali. A 3 da promoção. O Magnus nesse momento jogou cheque. Todo mundo aguardava que ele fosse fazer o perpétuo aqui. Tá. Cheques infinito. A dama C2. Cheque pra todo lado. Mas não. Ele jogou E5. E agora G6. E aqui não tem jeito. Como que tu segura. O peão que tá promovendo. A 2 da promoção. O Magnus seguiu aí. Tentando ali algum contra jogo. Só que aqui não tem mais jeito. O peão das brancas vai promover. E o Magnus é obrigado. A entrar. No perpétuo. Olha lá. E ele empata essa partida meio por baixo. Empataram o jogo. Foi uma partida tensa que o Magnus. Ficou em algum momento com vantagem decisiva. Posicional. E estragou aquela posição. Fez um erro posicional. Ficou depois perdido. E milagrosamente acabou se salvando da segunda derrota no torneio. Um empate com gosto de vitória hoje. E tá no ar a precisão dessa peleia. Importante da rodada número 4. Observe que os dois jogadores fizeram uma pressão super alta. Mas tivemos chances perdidas dos dois lados. A primeira foi feita pelo Magnus. A tomada em E3. Com a ideia de passar o cavalo pra C4. Mas ele esqueceu do torre B1. E o Pranesh. Ele devolveu o erro. Jogando o lance dama B4. Com a ideia de pegar a torre. Dama A6. Era o lance mais forte aqui. E claro. Tivemos também um lance brilhante na partida. O lance dama B2. Que traz as ideias de ataque. Que eram ali com vantagem já decisiva pras brancas. Mas o Magnus. Pôs e se esquivou. Dessa bala que vinha por aí. Tá no ar. O resultado do torneio até o momento. Ali os seis primeiros colocados. O Nakamura lidera o torneio. Eri Gaize tá por ali também. O Gukeshi. Com três pontos e meio. E o torneio segue esquentando. Rodada após rodada. Se tu gostou da análise. Tá curtindo a cobertura. Não esquece daquele likezão. E até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau.